Então, como a gente começa esse papo, Mático? Fala um pouco do começo do período. Acho que a gente pode começar pela indústria calçadista mesmo. É uma empresa resiliente, mas o setor muito difícil, com muita concorrência. É difícil competir com Nike, é difícil competir com Adidas, é difícil competir com a mão de obra asiática. Então, acho que se você der um panorama do que a gente falou aqui da indústria calçadista, acho que já é um bom ponto de partida. Ótimo. Gosto muito de falar sobre a indústria calçadista. Sou conselheiro da nossa associação, da Bicalçados. De fato, tem diversos momentos da indústria calçadista no Brasil. Mas, algumas décadas atrás, o Brasil, além de ser forte em produção de calçados, era um grande exportador. Pouco antes da China ter, da Ásia ter esse protagonismo de produção, o Brasil era um grande exportador. Então, com os custos asiáticos que foram diminuindo muito ao longo do tempo, e nós mesmos, brasileiros, exportando técnicos para a Ásia, para aprender a fazer, para ensinar a fazer os calçados na Ásia, a Ásia se tornou muito competitiva. Mas ela é muito competitiva por causa de custos. O Brasil é produtivo. Inclusive, a Associação Abicalçados, ela prova que o Brasil é mais produtivo do que o asiático. A gente faz mais pares homem do que os asiáticos. A dor ensina a gemer. Aqui, o custo da mão de obra, que representa mais ou menos 40% do custo dos calçados, é três vezes superior. Fora os subsídios e várias coisas que existem na Ásia, e na Ásia também não se respeita a todas as leis trabalhistas, etc. Mas, falei isso porque, antigamente, nós também éramos grandes exportadores. E quando a gente perdeu essa competitividade, muitos exportadores se tornaram produtores para o mercado local. Por isso, a concorrência foi aumentando muito dentro do Brasil. Muitas marcas foram criadas no Brasil, principalmente do setor feminino. Então, o setor feminino é um setor muito disputado, na minha visão, de margens um pouco mais baixas. E o setor esportivo, para nós, é um setor mais eficiente e mais lucrativo. Então, a gente sempre, desde o que você acabou de falar, dos anos 70, a Vuca Brás começou a licenciar, foi a primeira empresa a trazer marcas esportivas para o Brasil, naquela época Adidas, depois Puma, Asics, Reebok, diversas passaram por aqui, e a gente vem se dedicando a isso. E para dar um panorama da indústria, eu acho que existe uma outra grande transformação, que coincidências ou não, a Vuca Brás, no período de reestruturação dela, foi onde ela se transformou muito. As indústrias no Brasil, o setor calçadista no Brasil, sempre teve um viés muito, realmente, industrial. Uma estratégia criada dentro de casa e uma imposição ao mercado, das coleções de produto e tudo. Com a concorrência aumentando, muitas marcas chegando, a gente precisou fazer uma mudança de pensamento. Mudamos para um viés mais industrial, para um viés mais gestor de marca, que tem uma indústria como um grande diferencial competitivo, a nossa indústria verticalizada é importantíssima, sem ela nós não teríamos o sucesso que a gente tem, mas orientado pelo consumidor. Então, eu acho que a indústria vem, esse setor vem se moldando, vem se modernizando. Existem muitas indústrias ainda que não se modernizaram, mas a Vuca Brás é uma que, sim, se modernizou. Só para dizer para vocês o que a gente tem hoje no Brasil, hoje a gente é o quinto maior empregador da indústria de transformação, somos o quinto maior produtor de calçados do mundo, e a Vuca Brás, que é um exemplo, sou suspeito para falar, ela tem o maior centro de desenvolvimento e tecnologia da América Latina, que tem todos os sistemas, todas as máquinas, prototipagem, e uma fábrica moderna capaz de produzir qualquer tecnologia esportiva existente hoje no mundo. O Vuca Brás faz os produtos mais elaborados da Mizuno, os mais elaborados da Under Armour, e lança produtos com placa de carbono, grafeno, expansão em nitrogênio, é dizer, hoje no Brasil a gente tem uma indústria que é capaz de competir com qualquer outra internacional. Isso é um breve relato do que a gente tem hoje. Mas vem a parte mais difícil, que é realmente a competição com a Ásia, e a gente vê, por exemplo, o Brasil tem um imposto de importação de 35%, o dólar perto de 6% agora, mas cima de 5% ajuda para frear um pouco as importações, mas o Brasil seguidamente é utilizado para escoar excedentes de produção asiática. A gente convive com isso há muitos anos, mas no Brasil existem muitas liquidações, não só no Brasil, mas em vários países emergentes existem muitas liquidações de produto. E isso tem atrapalhado bastante, tem uma medida anti-dumping vigente hoje, somente contra a China, não funciona, porque os produtos vêm da Ásia como um todo, Vietnã, Indonésia, mas a gente aprendeu a competir aqui dentro. E para abrir o papo aqui, dentro do país a gente consegue competir por vários recursos que a gente tem, que eu posso explicar, mas se nós tivéssemos condições igualitárias de competição em custos com os asiáticos, o Brasil empregaria muito mais e voltaria a ser um grande exportador de calçado. Uma oportunidade que a gente teria para o futuro. Inclusive o Brasil era um grande exportador, como você disse, né? Acho que a região de Franca, aqui em São Paulo, sempre foi conhecida como um polo calçadista, né? Franca, o Rio Grande do Sul, a gente exportou muito para as marcas internacionais. A gente era grande produtor de Nine West, várias marcas. Se esse corte foi bom, imagina o episódio completo. Clica aqui e veja ele na íntegra agora. Ou então você pode clicar aqui e ver mais um corte desse episódio.